Eu e você Que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais pura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Vem revirar o sentimento Vem revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Vem revirar Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira Reviver Nenhum Passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Não é muito legal Não é muito legal Não é muito legal Não é muito legal Não é que eu nunca Eu não sei Vai ser muito legal A CIDADE NO BRASIL Mas acho que é só o jeito que a história vai Você sempre sorrisos Mas seu olho, seu soul mostra Sim, ele mostra Não, eu não posso esquecer amanhã Não, eu não posso esquecer amanhã Quando eu tinha você lá Mas então eu deixei você ir E agora é só que eu deveria deixar você saber O que você deveria saber I can't live But living is without you I can't live I can't live anymore I can't live But living is without you I can't give I can't give anymore Well, I can't forget this evening Or your faces you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile Now, but in your eyes Your soul shows Yes, it shows Yes, it shows I can't live But living is without you I can't live I can't live Well, I can't live And living is without you I can't live I can't give anymore Oh, I can't live Oh, I can't live Oh, I, no, 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 I can't live Oh, I can't live Living this with love Oh, I can't live Oh, I can't live Oh, I, no, 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 no O cheio de sua pele lingers no me agora Você está provavelmente na sua voce para a sua casa Eu preciso de uma ajuda de minha própria proteção, baby Be with myself and center Clarity Peace, serenity I hope you know I hope you know That this has nothing to do with you It's personal Myself and I We've got some training out to do And I'm gonna miss you Like a child misses That blanket But I've got you To move on With my life It's time to be A big girl now And big girls Don't cry Don't cry Don't cry Don't cry The path that I'm walking I must go alone I must take the baby steps Till I'm full grown Full grown Fairy tales don't always have a happy ending Do they And I foreseek the dark ahead If I stay I hope you know I hope you know That this has nothing to do with you It's personal Myself and I We've got some Straighten And I'm too To do And I'm gonna miss you Like a child misses That blanket But I've got you To move on With my life It's time to be A big girl now And big girls Don't cry Like a little schoolmate In the school yard We'll play Jackson No cards I'll be your best friend And you'll be my Valentine Yes, you can hold my hand If you want to Cause I wanna hold you too We'll be playmates And lovers And share our secret worlds But it's time for me to go home It's getting late It's dark outside I need to be with myself In the center Clarity Peace Serenity I hope you know I hope you know That this has nothing To do with you It's personal Myself and I We've got some Straighten